Olá pessoal beleza Fernando Rodrigo na área novamente dessa vez vamos enfrentar alguém que provavelmente é o eletro eletro ou eletro não lembro agora acho que é eletro but o que importa é o que importa e o que não importa não é importante certo uma balanete ali olhando olha os gráficos legal esse guerra provavelmente na gravação né da uma caída na qualidade mas já que é bonitinho assim cara não é uma usina elétrica nossa eletro energia pura ok deixa só ver um um brangue ok ok ainda não temos acesso a isso esse aqui é o que é desarmar por enquanto ainda não porque esse ainda não é legal esse aqui é importante em ultimate ataque para a gente deu uma olhadinha em e aí e enquanto a gente ainda não tem acesso às outras aqui são a interessante cara cada personagem tem um problema ataque é especial você dizer assim né faltou algum aqui no começo eu acho que não então o problema tá aqui mesmo Fala de fora tá aqui no início em Fala de fora. Vê o que eu posso fazer agora? Estou muito empregado. Eu nunca vi alguém começar um carro antes. Fale-se, loser. Vamos fazer isso. O que é isso? O que é isso? Impressivo, hein? pequenas versões de você? Eu acho que a palavra é livre. Eu estou terminando com você. Eu gostei desse ataque aqui. O que eu tenho que fazer? Eu gostei desse ataque aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que é isso? Eu estou indo com a velocidade de vida. Eu estou indo com a velocidade de vida. Ei, você tem uma licença para isso? Eu estou indo com a velocidade de vida. Que safada. Que safada. Eu estou indo com a velocidade de vida. Ok. Eu não sei se tem necessidade de pegar tudo e de bem. Mas... De qualquer forma... Fugiu, safado? O que é isso? Tem que enfrentar ele em uma usina, mano, tá lá, tá aí, vixi, eletricidade e água, combinação perfeita. Hum, que doidão, velho. Toma aí, galera. Yeah, that's great. Let me get that valve, Spider-Man. Hey, oh, the water's electrified. Help me! Hey, help! My ass, dude. Thanks, I got this. Glad Aunt May pays the electric bill. Ok Hey look out, I'll take care of this right away Yeah, yeah, I'm on it The water is electrified, help me Thanks, I got you Whoa, watch out Stop squirming, you're okay Cool, I'll take care of this for you Spiderman Beleza, então vai meu amigo Good work Do nada A porta para de Agua, deixa de ter a nitricotada Beleza Fica ai pessoal, eu já aborto A sombra dele Spider pistola I'm already started Oh, you turned the place into a disco Classic Ooooooh Has anyone ever told you how indepressive you are? Cause if they did, they were lying I will end you You mean a figly, a tube sock, anything Just war quickly Spiderman, look for electric Get back here, loser When the floor is about to become electrified Move out of the way Come on, what are you scared? Die Oh yeah Are you serious? Let's go I don't understand, girl Gotta fight me sometime Dance, monkey You're hurt Now! Aboo! There I am There I am No! Move! For my next trick I'm gonna turn on the tips O que é isso? Eu estou sentindo um pouco de hostilidade. Get fried! Are you serious? Let's go! Não vai lá até aqui. I need it chum stain! Oh, I got you bad. Are you serious? Let's go! Surpreise! And some for you. Boom! Has anyone ever told you how impressive you are? Cause if they did, they were lying. That's him! Oh, I'm gonna beat you down. Let's make this place sizzle! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Where are you going? Come on, Ayaka! Come on, Ayaka! Come on, Ayaka! I mean, a fig leaf, a tube sock, anything. Work with me here. Fail! Aboo! Um, something a little hostility. I am. We're really just working off each other here. I am. I am. This is impossible. Yeah, right. I am. I am. I am. Did you ever tell you how impressive you are? Oh, well, they did they were lying. Oh, ho 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 ho! Wait... I think the legend has left? No, it's here. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ele está escraudendo. Ah, ele está escraudendo. Ah, ele está escraudendo. Beleza. Ah, ele está escraudendo. 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 Tchau. Ah, ele está escraudendo. Ah, ele está escraudendo. Ah, ele está escraudendo. Ah, a primeira aranhinha Opa Eu acho que precisamos de confiança Ei, me desculpe! Me desculpe! Eu disse que me desculpe! Oh, cara, eu sabia que isso ia acontecer É uma garrafa! Eu tenho que desculpe antes que eu... Eita! Aí sim! Que da hora! Legal, hein? Ah, você apenas aprendeu o modo raiva Quando... A barriga estiver preenchida Use com o botão 5 Alright! Eita! Isso sim, hein? Assim de forma aquela Música É Ah, humm... Agora eu estou... Preciso com o Spider-Man Come out of here, get back here, loser This will kick you out of my hair Dude, you don't have hair Not that it would stop me anyway How do you take your electricity, Spider-Man? AC or DC? Dude, if you're gonna make electrical jokes, try to stay current Here I come, George! I call this one Cavalcade Cruised Now, that is something else This is something different Okay, there's some orange here, hidden There's nothing It's very difficult to go I'm listening to the noise Oh, I'm listening to the noise Oh, it's here, girl Oh, I'm listening to the noise This is funny, man You don't face me immediately Go! Go! I'm listening to the house I'm becoming more than powerful I'm becoming unstoppable And you're still not wearing any pants So, two steps forward, one step back Electro is even more powerful now Strike when his energy field is down Who's laughing now, small pride? Are you serious? Let's go! Wanna play dodgeball? Come on! What are you scared? This will shock you This will shock you I thought heroes were supposed to stand and fight That's not right Abu! There comes the hill Lights out Gotcha Gotcha Abu! Hey, I'll keep digging it out You keep taking it His field is down Attach See? I'll strike Back to normal Relatively speaking Do not let Electro regenerate his health above the generators Let's get me some more energy Oh no I'll keep dishing it out If you keep taking it Ha 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 ha! What a dork! Needs more power! Go! Take that! Booyah! Booyah! Ah, mas esse cara tá mecha saco, velho Here's something for you Is that something for you? Gotcha Tchau! Booyah! Tchau! Não, vamos lá. Just need a sec. Tchau! Tchau! Sim! 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 Ok! Tchau! O cara está maior, olha a impressão minha, eu também do cara já velho Ah, vai fugir E esse pai, você brinca demais, o cara fugiu, vacilou E aí, vacilou Ah 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 E aí E aí E aí E aí O bom disso aqui é que dá uma pontuação pra onde esses bichos aqui não. Vamos andar mais, bestão. Vamos lá. 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 Ué, como assim para aqui? Quem mais vai? O que é isso? Fiber Masks a little further Vamos lá. A gente tá com louco ai Eita, esses carinhas não tem jeito não O que é isso? O que é isso? O Spidey, eu vou pegar os caras aqui Eu preciso chegar no terminal para parar esse descanso A gente apoiou Ei! 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 O que é isso? Mano O que é isso? E aí Olha só Olha só Olha só Ei Não Olha só Olha só Ei Tá feio Ah, agora sim, agora entendi, agora tudo faz sentido Eu vou proteger dois de uma vez só, olha só, olha a treta Ah, agora sim, agora sim Muito bem Muito bem Obrigado 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 Destrói ele! Eu não estou tomando chances! A chuva está acabando com ele, está deixando ele ficar. Eu tenho que descer o deserto! Oh, aqui vem! Vamos jogar Squash the Bun! Vamos jogar Squash the Bun! Eita lasqueira! Sempre fechou para mim! É hora de falar com a mão! Não, não, vamos! Vamos, vamos! Não, não! Não agora! Ei, grande cara! Os bebês estão em mim! A água! Está me levando! Você parece chocado? Você parece chocado? Beleza! Level completo! Com o Rate! Emblemos coletados! 33 minutos! Ok! Primeiro vai para oeste! Próximo foi perfeit! Próximo que tentou. Ele era antes de!" Algumidade! Ele era mais um sobrancamente! Você não pode começar a fathomar os maravilhosos, e isso diz algo Obviste ele, não é? Ah, eu tenho que ter eles É, você disse Beleza, agora o mistério está atrás das nossas partes Eletrotrotado Ah, vamos ver Vamos ver se a gente adivinha Eu acho que é o Sandman, o Homem-Areia É o Largato Scorpion E o Deadpool Beleza galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela presença Pelo like, pela parceria E você que chegou até aqui, muito obrigado Fui!